MÚSICA O nosso grande Blue Yeti Eu já vos vou mostrar Tenham calma Malucos Deixo já quero dar aqui Um grande obrigado Porque as únicas pessoas Que contribuíram Digamos via Paypal E transferências bancárias Para me ajudar a comprar o Blue Yeti Foi o Miguel Brito E o Marques PT Por isso Um grande grande abraço Para eles que ajudaram A fazer com que este objetivo Fosse realizado Muito obrigado Marques E muito obrigado Miguel Brito Um grande abraço Para vocês dois Malucos Pessoal Costou-me juntar dinheiro para ele Mas Aqui está Curtem Hã? Blue Yeti aqui Blue Yeti qualidade no canal de som Vamos lá pessoal Vamos lá Hã? Pessoal Eu estou inciasmadíssimo Só me apetece saber Isto tudo E experimentar já Mas como é óbvio Acalmar os ânimos Hã? Ok pessoal Vamos então Acalmar os ânimos Vamos Vamos tentar ver isto ao máximo Bem Ok Então Temos aqui Deixem-me ver Que eu nem dei uma checada A isto Eu me lembro Se vocês Vocês como estão a ver Aqui Yeti Prontos É este microfone Profissional Aqui em baixo Diz Hã? Eu vou-vos tentar ler assim Aqui em baixo Diz assim pessoal Microfone USB Microfone for Não Ultimate USB Microfone for Professional Recording Ou seja É para gravação profissional Hã? Hã? Pá Daqui de lado Isto está tudo em inglês Mas acho que isto tem Quatro possibilidades De áudio Digamos assim Ok Isto aqui Acho que é a mais interessante Vou-me abaixar aqui Para vocês Malucos Aqui acho que é a mais interessante Hã? Pessoal Estou muito nervoso Porque estou mesmo contente Com isto Mas pronto Vamos então passar aqui Ao microfone Prontos Aqui Lá é o microfone E tal Mic Que ganho de controle Ok Aqui temos o controle Do ganho do micro Digamos assim Vai ser esta pecinha Aqui é para mudar Para os quatro modos Que o Blue Yeti tem Que são Stereo Cardioide Omni E bidirecional Bidirecional é muito bom Manos Bidirecional faz com que Tanto eu que estou deste lado Como aquela pessoa que está ali Ouçamos o mesmo Digamos assim Depois Pá Isto é o Master Volume Microfone para dar mute Aqui uma basezita Tipo USB aqui Depois temos aqui O headphone output Que é para sair A entrada do microfone Acho que não tem muito mais a dizer Aqui tem tipo Umas caricaturas feias Mas já Pessoal Vamos abrir Eu quero é abrir isto Isto nem me interessa Ser um unboxing Assim do topo Nós temos é que abrir Aqui este menino Só temos que abrir Fazer um unboxing Não é uma review Eu quero experimentá-lo Estou mortinho por isso Como é óbvio Depois vou ter que configurar Isso já é capaz De demorar um pouco mais de tempo Mas pronto Ok Vamos abrir aqui a caixa Com todo cuidado Com todo cuidado Será que é assim? Tiago Não me faça as janelas Tiago Ok Aí está Está-se a abrir Está-se a abrir Pessoal Isto como é óbvio Não me posso Ok Eu penso que isto sai assim Exato Calma People Olhem só Prontos Aqui já não tem nada Por isso Ah está Já cai-se ao chão Ora bem malucos Então aqui Como é que isto será Que é para abrir De que lado? Bem Será que é deste? Não Acho que estou a abrir aqui um tripé Por isso Hum Que lado é que sai para abrir? Ok pá Isto podia dizer Isto podia dizer Tiago Alvesque vai arriscar e vai abrir aqui em cima Ok Estou a reparar que tem aqui tipo uma fitinha de Coca-Cola Coca-Cola What the fuck? Que grande fail Uma fita de Coca-Cola Ok Não é uma fita de cola mesmo E eu fui inteligente e não trouxe uma tesoura Pá Eu até pedi a buscar uma tesoura Mas dá muito trabalho buscar uma tesoura malucos E eu não sei se estou para ter esse trabalhito Calma Nós vamos descobrir já aqui como é que isto se abre Isto tem aqui muitas mitras Pessoal Ele vem bem protegido ao menos a caixa Para quem quiser saber Eu comprei na Apple Custou-me 140 euros Para vocês verem o que eu faço ao dinheiro etc Mesmo que os subos ajudam Mas quem ajudou via Paypal A transferência bancária Foi só mesmo o Marques E o Miguel Brito Por isso Para vocês verem o que eu faço ao dinheiro É mesmo isto Pessoal Ele vem aqui Ele já está ali Já o estou a abrir Uhul Vamos então tirar aqui este cadinho Possivelmente deve ser o cabo para ligar o microfone À entrada do computador E aqui temos um livrinho Ok Eu pensava que estava a ver o microfone E estava a ver um livro Isto é só fail hoje Mas já Este livro deve ser importante Ok e agora Agora sim acho que vamos tirar o real Exato Exato Oh my god Pessoal é agora um momento Eu acho que ele está virado ao contrário Por isso vamos virar Não não é assim É assim mesmo É agora um momento Olhem Ai que bonito Ai que coisa mais linda Olha 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 Calma Sem estragar Tiago Sem estragar Na bocado chegou Como é não estragar Isto Ai Jesus Isto é lindo pessoal Isto é lindo É pesado malucos Isto está à vontade Tem uns 5 5 quilinhos Manos Está ele Já com o seu tripé E que cheira novo Meu Deus Até vem com estas coisinhas Eu não pensava que eu fosse tão grande Vocês têm uma noção Olhem para a minha cara E olhem para o micro Ok E eu sou cabessudo Não estou brincando Mas olhem Olhem o tamanho disto Ele já vem montado no tripé O que é bom O tripé é muito bom Ui Que categoria O que é isto Lindo pessoal Lindo mesmo Que puta de microfone Eu vou lá Jesus Vamos gizar para o microfone Olhem para isto Ei Que espetacular Pronto Eu vou deixar de De Como é que eu ia dizer De gizar aqui para o micro E vou-vos dizer Pronto Isto aqui tem os 4 mods Para a terno Aqui tem o ganho do micro Que eu vos falei há pouco Botão de mute E botão de volume Do áudio Aqui em baixo então Temos a nossa Entrada do USB Para meter fones Caso queiramos Isto O que é isto Hum Não sei Não sei o que é Mas eu vou fazer tudo Indireto mesmo Por isso Pessoal Para ver este cabinho Vamos tirar este cabinho Para fora Aí está Lindo a cabo O cabo é bastante grosso Doce Diz ele Sabes muito Tchau Pessoal Eu pensava que isto Vinha até com mais coisas Será que é só mesmo um cabo Para ligar o microfone Em princípio Pessoal Vou fazer uma ligação direta Que pedece Não é Não mas vou ligar Para testar primeiro Vamos Vamos meter aqui Eu acho que ele não vai mudar o microfone Não é Mas ok Vamos então ligar aqui O USB A ver pelo menos Recebemos alguma luzinha Ou algo do género O USB Deixe que entrar Pois Ao contrário É complicado E já Já estamos a ver Uma luzinha do Muto A pescar Olha E pessoal Eu acho que agora É melhor eu dar um cortezinho Não acham Vou tentar dar um cortezinho E vir a falar com ele Por isso Até já Pessoal Já se está aqui a gravar Com o Blue Yeti É verdade Eu não sei se ele está Tipo Muito bem configurado Mas digam vocês O que acham desta qualidade São Eu vou puxar o app Só para vocês verem Aqui o Blue Yeti E pronto Ele está mais ou menos 3 palmos De mim Tipo 1 2 3 Tipo isso Dá mais ou menos 3 palmos Pessoal É um grande micro É verdade E Pá Está fixe Eu tenho Vocês podem ver Eu estou neste modo No terceiro modo E tenho o ganho Mais ou menos Quase a metade E pronto Já é isso Eu agora não posso usar Os meus Triton Porque Os Triton Não me dão Os Triton Não me dão Para usar Aqui no No Blue Yeti Porquê pessoal Porque o Blue Yeti Só tem aqui uma entrada Como vocês podem ver De mic De auriculares Ou seja Eu até estou com estes Auriculares da OS Que é onde eu ouvi a música Por isso Eu vou ter que comprar Uns auriculares Só mesmo Para ouvir música Agora E para jogar Porque Asta Triton Asta Pessoal Não sei o que é que vocês acham Do som É só vocês Dizerem aí nos comentários Botem o vídeo atrás E vejam agora Se mudou muito Eu depois também tenho que estudar Isto muito melhor Mas por já Devo começar a gravar assim Acho que está um som fixe Até Ruído Não há Por isso Abeliem o som Digam o que é que vocês acham Foi uma grande aquisição Aqui para o canal Além por isso E já sabem pessoal Deixarem um grande like É um favorito Eu fiquei contente Aqui por O nosso CTzinho Para o canal É uma questão agora De configurar melhor Depois se calhar no futuro Comprar um pop filter Mas E é pessoal Por agora Vamos ficar aqui Com este microfone assim Eu acho que compensou Por isso é só pessoal Deixarem um likezinho Um grande like mesmo E comentarem o que é que acham Desta qualidade de áudio Grande abraço pessoal Fica bem amanhã Novozinho às 6.5 E Fui 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 Fui